Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Lopers e hoje estamos na mansão LR, aqui na mansão de Minecraft, pra passar a primeira noite aqui na casa. Hoje vai ser legal, mas eu não estou sozinho nessa aventura de hoje. Temos aqui alguns companheiros. Olha lá, olha quem tá vindo, olha quem tá vindo. O bicho vindo, meu. Tudo bem, Lopers? Tudo bem. Hoje vamos fazer um super... É, hoje vai ser um super vídeo. Como eu disse, Rafael, eu estava explicando aqui para o pessoal que hoje vamos passar a primeira noite na mansão. Esse estilo aqui, a primeira noite na mansão. Eu vim aqui muito bem confortado. Tem visitante, tem visitante. Vocês viram aqui? Olha o estilo desse cara. Olha o estilo dele, olha o estilo. Aqui dá pra ver que todo mundo tem estilo, né? Hoje a gente vai passar a primeira noite na mansão LR. Explica bem rápido pro pessoal o que é a mansão LR. A mansão LR nada mais é do que o nosso grupo, o Lopers Rafael, onde todo mundo joga Minecraft. Basicamente é uma game house de Minecraft e vlogs. E hoje vamos passar a primeira noite aqui na mansão. E nós já fizemos um vídeo mostrando pro pessoal como que é a mansão, não é? É verdade. Mas o mais interessante mesmo desse vídeo é o estilo do pessoal mesmo. Vocês realmente bem estilosos, né? Vocês realmente... Vamos fazer um outfit aqui. Vai, outfit. Zoinho. Zoinho. 100ão. 100ão. É caro, é caro. É caro. Feminino tá cortando. Foi caro. Meia do... Da... 20? 20ão. 20ão. Bermuda do Esponja Bob. Esponja Bob. 20ão na C&A. 30ão. Camiseta da... Do... Do bozatinho, né? Do... É do salmão. É do bozatinho. Foi equipado no kit, né? 60ão. Ó, fica amarelo. Da praia. Da praia eu paguei 10 reais. 10 reais do louco. Esse é o outfit dos meninos. Agora eu. Você, ó. Tênisinho. Ardidas. Ardidas. 200 dólares. 200 dólares. Calça. Não tem preço. É... É tão... É lendário esse aqui. Tem preço. Camiseta. Presente. Ele pegou a minha também. O pessoal tá roubando meu guarda-bouro. Presente. Ó, Clinho. É meu também. Comer da avó. Presente. Bonezinho. Bonezinho aqui, ó. Bonezinho. Cabelinho fica na régua. 80 dólares. 80 dólares. Mas o meu aqui eu não preciso nem dizer. Estou caracterizado como Lopers. Estou de laranja. Eu sou Lopers. Mas vamos explorar a casa aqui, pessoal. Porque eu fiquei sabendo. Temos convidados extras. Ó, que legal. Uma coisa também que o pessoal nunca viu foi essa casa de noite, né? Ela é muito legal. Ela é de noite. É realmente se mostrou. Ó, o editor vai colocar agora os takes da casa de noite. Mas não, assim, nada muito de drone, né? Essas coisas. Só um takezinho pra vocês verem. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Ó, vixi. Vixi. Estou vendo alguém ali. Estou vendo alguém ali. Intrusos. Invasores. Invasoras? Não, não. Não, não. Não, não. Começou. Começou. Vem, vem, vem. O que você está fazendo aqui? Oi, você tem que ir pra menina. Não, vai embora, gente. Acabou. Vamos lá, meninas. A gente aqui no friozinho. E essas meninas aqui, no quentinho, na lareira. Não, eu não saio aqui, ninguém me tira. Não, 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 não. Cadê o marshmallowzinho ali, ó? Só faltou. Aqui, marshmallow, não faz um frio desse. E esse estilo aí de vocês? É verdade. Jogador caro, né? O que é isso? Um dióculo escuro de noite? Vixe! Vixe! Mas está tão frio assim pra estar com a lareira acesa. Ah, é porque é quando... Depende da visão. É, só pra fazer um charme, né, pra gente aqui. Eu estou aqui com frio, medo do lado dessa lareira. Eu tô achando que a gente precisa ir no sofá. Eu entendo. A gente precisa ficar quentinho no sofá, onde tem mais espaço, porque aqui nesse chão não tá legal, não. Eu acho que tem que fazer pipoca. Quem que vai fazer pipoca? Pipoca, quem é? Eu voto pro Rafael. Ah, não. Vai ter que ir lá comprar. Ah, não vai comprar lá você. Não, mas o hotel... Em quem que você vota? A mandinha? Mano Pink. Mano Pink. Verdade. Eu também. Um, dois a um. Eu voto no Mano Pink. Ah, eu acho que eu também vou mudar a minha foto. Mano Pink. O que que você acha desse jeito? Então tá três a zero. Ui, mas aí, ó. É, olhando aqui... Ah, não. Foi o que eu tô vendo aqui no... Tá fechado, hein? Já é. A sorte que eu me preparei e comprei pipoca. Você? Não, mas hoje vai ser. A gente vai comprar. E eu vou fazer pipoca. Mentira, foi nosso. Vamos fazer pipoca. A gente quer comprar. E vocês se acomodem todo mundo no sofá. Agora então vamos fazer aquela pipoquinha. Espera, assistente? Opa, me chamou. É, desejo uma pipoca por gentileza. Pipoquinha aqui, ó. Está na mão, chefão. É pra isso que serve, assistente. É, abre o microondas, por favor. Com licença, com licença. Muitíssimo, obrigado. Você quer desse lado aqui ou desse lado? Tem que ser o outro. O outro? Pra cima? Isso. Quanto minutinho, patrão? Aperte o botão pipoca. Pipoca. Essa receita é super secreta e super difícil de fazer. Agora a gente tem que apenas aguardar. Muito obrigado. Duas horas depois... Hum, olha. Está sentindo o cheirinho. Estou sentindo. Estou sentindo. Ai, que cheiro ruim é esse, gente? É a pipoca. Ficou pronta. Olha o cheirinho, ó. Cheirinho de coisa errada. A pipoca é do que? Doce? A pipoca é doce, mas eu não sei fazer. Quer dizer, eu sei sim, eu só estou fingindo que eu não sei. Eu estou aqui com o princípio do ingrediente da pipoca doce, que é o chocolate, gente. Vamos fazer isso aqui, ó. Agora vamos abrir, vamos ver se ficou bom. Tá bom? Ai, já é a pipoca normal. Tá, agora a gente tem que fazer a cobertura. Como? Agora você pega a cobertura. Pega a maquinha aqui, pessoal. Vamos cortar. Olha, aqui tem um chocolate. Nossa. Tem um copo. Olha isso aqui. Vamos ter que jogar tudo aqui. Não. Quando você vai fazer com o chocolate, você joga na pipoca já feita e joga ela de volta só lá dentro, entendeu? Tá, mas isso aí não dá. Mas aí vai queimar a pipoca lá dentro. Vai não. Tem que fazer separado. É 30 segundos. Você não leu o manual, gente. Amandinha e Ló fez aqui, ó. Não, Zé. Eu avisei. Se der tudo errado, não é minha culpa. Eu acho que essa ideia é muito boa. Joga ali dentro e a gente chacoalha e fecha. Coloca aqui dentro do micro-ondas apenas a barra de sabor de chocolate sem a embalagem em cima da pipoca já estourada. Ai, que delícia. Pessoal, eu tava aqui com a amandinha e eu tive uma grande ideia. Como a gente vai dormir aqui hoje, a gente já ligou aqui a Netflix e a gente tá pensando em colocar assim um filme bem romântico, bem doidinho. Né? Sou fruticinho. Eu acho que os meninos não vão gostar, mas ó, tem várias opções. A gente já viu para todos os garotos que eu amei, que é novo. A faca do beijo. É, tem eclipse também que é do vampiro. Ai, qual será que a gente escolhe? Será que eles vão gostar? Vamos esperar ele terminar a pipoca. Eu quero ver a reação deles na hora que eu vi aqui a gente colocou esse filme romântico. Ou vai ser para todos os garotos que eu amei. Pode ter eclipse também, né? Que é do bom. É bom, é bom também. Tem os ali, ó, nos primeiros, que é amizade e ir pra sempre. Eu amo esse filme. É, amizade e ir pra sempre. Então vamos esperar ele aqui e vamos ver a reação. Assistente, por favor. Opa. Temos aqui o nosso chocolate derretido. Parece que funcionou a estratégia. Ó, ó. Uh, 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 uh. Funcionou mesmo, funcionou mesmo. Nossa, tem muito chocolate. Ah, não vai isso não. Agora vai demorar um ano para sair o chocolate do copo. O pacotinho rasgou onde eu estava segurando. E se eu chacoalhar? Fechar e chacoalhar. Olha, eu acho que aqui a gente vai ter pipoca doce. Não muito bonito, mas a primeira noite vamos ter pipoca doce. Gostou, um tijolo. Aprovado. Eu acho que eles vão ficar muito prátis. A pipoquinha, pipoquinha. Olha só o filme que a gente escolheu para assistir com vocês. Aparatão, será que ela veio? Ah, tipo filme, bom assistir. Vamos lá. Ação. Mas eu achei que ia ser só ela, López. Ué, mas a gente não vai assistir filme. Mas você também? Não, eu. Tá bom, né? Mas eu não assisti filme de ação. Ah, não. O Miguel está atrapalhando. É, eu acho que não dá para ficar todo mundo aqui nessa casa. Nossa, não precisa não. Eu acho que eu vou abrir, porque eu nem quero mais assistir filme. É, eu estava pensando nisso também. Estava, mas eu vou dormir. Pode dormir, mas. Essa daqui, pessoal, foi a gente passando a primeira noite na nação. Amandinha, como sempre, irritada e brava com todo mundo. Eu vou dormir. Se você gostou desse vídeo, você tem que deixar o seu joinha, porque assim, eu vou tentar dormir. Eles aí estão na bagunça, estão bagunçando, eu já estou com sono. Quem tem que fazer é deixar muito joinha, se inscrever no canal e também passar no meu Instagram. Instagram da Estézinha, da Rafael, do Pique, Amandinha, todo mundo. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aventura de hoje. Eu não vou assistir mais filme, não, Rafa. Não vou, não vou. Eu vou ficar aqui tranquilo na lareira, curtindo o final dessa noite, porque a noite já foi. Pegaram a minha pipoca. Já está quase amanhecendo, né, Lá? Está quase amanhecendo já. E essa daqui foi a primeira noite na mansão. Foi muito legal. Então, como eu estava falando lá no sofá, deixa muito joinha. Se inscreva no canal e comente o que vocês querem ver aqui na mansão, porque tem muita coisa legal. Principalmente trollagens, né? Principalmente trollagens. Imagina só uma trollagem de madrugada, de noite. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau!